Fala mamãe O favia para mim sei? Adriana Farah Oqãe O mais ce n'est pas duration ou depreciable? Oui drie Non, si la françois non pas Assez-le qui jupit r daily Je suis tombé Who imposed é papai me seguir ou l'emcd mais ma porre e vou ou lévinuel do cabine et nappe tonnerre eu já bom sagro e vive até o fã para nós não fez unir que a companhia e me pôtei todos e pítulos no barco simão e que na pétida e sabe-me apesar de jovens amiciou aflacão de fona do e O que é o povo? Lembra? É isso aí, se vê? Sim É isso aí Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui E... Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui mesmo só crié e l'equipe grãs libido c'est mamba vipoli ma vie é do ave ma virilité boli e o gran fré de vos fianças que tete mambal telefonic a toujours par la vermelha et puis ok mas pronto a mim é que pique a vou cc cc sépad que o gozo da balda vai em baron tous a babá da vez ok a mim também eu dormi neste dia, para melhorar a misericórdia. Para fazer uma vida minha witnessing, eu dormi muito, para que fique assim mesmo. Eu dormi com o meu meu caminete, tudo de fora. Eu dormi aqui, porque na terra, eu dormi, e pegue a água tem de fora, sempre abre as morras. Mas eu dormi para passar o trabalho, eu dormi junto ao minha misericórdia. Não excite não se fosseberta não entendi, mas isso não existe mas Agora está molendo a courto teve Tudo bem mesmo Zoinho Agora nós temos confusas a redingar Imagervice Bem-vindo, você está me ferindo? exatamente na casa e me sei sa ou yes a lo menos na casa zami sa que te vende jomei na vente na conserye me aguarda e ben ou deba que na casa ou la de poumouten balavla bom ou si yes a vamos visita andan bezo a leque jane e o abdome qui jane a vive pas si un obama e se te di me e te di fixon mam 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 abdome mal abdome mal da me men ou passe la caimwe e mesmo já jesita para passe na zona e te prende direcção caim Zache te prende direcção caim Zache an e pata de tonel e me diz avant de travesse para portar o princípio e me diz para prende direcção caim para mim é Zache são Zache que pode ir para na rol mas são Zache que vive mal e te soute e eu mesmo capotei a casa e sou a guarda de manhã ou apre que o pacote tem um que soudera apre que o pacote tem um que soudera e eu vim gade como a montré caí tem umza e eu já vi te eu já vi jen fie parce que labjite Fredixson asemã ou te que da dilatizam e o frey Fredixson a vim na hein vim 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 bon dia e soute que o mam vim vim hum ok 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 o mamão de nocala como a né lábou ok caí sam gobe de ela eu vou entrar lá de novo mas taléa petit e tifo la lille anjei de todos e dici e carasa mes jambes a de la moça brilá como se sonca brilá é lóvala a lóvala bom bom de mô de mô bonjour Diz o bom dia, como você está? Sim, o bom dia, como você está? Sim, o que você está? O que você está? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Ok, mas não tem problema? Vamos avançar? Vamos avançar? Vamos avançar? Sim Vamos avançar? A mamãe é pouco ouvi? Vamos avançar de kalo flames Depois de ver unless você está! Wait! Você está aumentando, será que somos avançar? Se tiver, vamos ao massive, vou entrar um yes Mete a entrada, deixamos entẻ. A minha é ficar aqui já precisa. Então, estamos exatamente nos gelerntES. Somos saúdes, nos relacionamentos antes de Audi qualifyき� bookmanrades. Isso não치는 para isso. Nós estamos através de verdade quando nos números reads. Ou se depende das cowardas disso. Porque os objetivos não são o mesmo bom, Mas é tomós a Beatição de saúde. Ok? Então podemos entrar nistenza Para entender que ou não esquecer. Se vocês vão ver se istinho. Vamos ver em seguida. Para entender. one got to talk. Eu faço comer O primeiro que eu faço Eu faço comer Eu faço comer O primeiro que eu faço Eu faço comer Eu faço comer Bom, como nós? Você tem que comer? Ou você está contenta? Ok, agora eu vou falar Eu vou falar Antes eu tive a ouvir Nós começamos a ouvir Antes eu v gedacht Antes eu v говорю Eu vou falar a mina 1 für you Agora damos uma olhお願いします Eu vezes am primera vezある E sempreKK Ele me fez expressar É preciso comer É preciso beber Cottage 2,3 e me disse que o texto eu escrevi sortie na famílis 3 joge que a gente xd não saber se compreender foi um assassino em cada vez que eu falei há 1700 anos, ele aprendeu Más vós antes de mostrar nós que nós vamos agora nós vamos nós vamos ver que nós vão jogar gods de Deus para nós nós vamos ver que nós vamos nós vamos morrer muitos estão morridos nós vamos escrever há 2000 anos nós vamos nós sombra coro de sombra coro de sombra coro mandando bala de ronda para o trem da maqui sombra zembo que bat de bonhombo fotinho tambal apagona lembro que se soit emplante machista no assomado e promoter que tida e selica foi para que a venu ok noa de mil ok bom forte atenda bom forte galander bondi ok é de la bati problema seria topo atrapa ok mais essencial monsieur chateki nula de justiça no laver ok de lata de boronira é que é que no la senhora de nula tudo em base de 3 mundi milha babante ok mes amis c'est pour le maintenir no gain to the internet continue à cause ou capa kawai vive bien mais na gourmet O que é isso? Eu tenho um problema, meus amigos, mas eu vou fazer isso rapidamente. Eu vou fazer isso rapidamente. Você tem o que você está aqui? Você sabe isso? Sim. Ok. Você está aqui, para me fazer isso? Eu vou me guardar aqui. Eu vou me guardar aqui, eu vou pegar 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 aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Eu quero pegar aqui, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Mas porque a mamãe se escala, os dedos estão estes. E as fãs docebidas a esclavadas. Ainda não as mães docebidas, é um problema para nós. A minha mãe e mãe não as fãs docebidas. Você está fazendo isso? Sim. Você está fazendo isso quando você está fazendo isso? Sim. Sim, sim. a montou a montou aprieto mamãe a criada e escrava com a rotina e mcv moutinho que boda me andando frontilhe o que é? o que está aqui? o que está aqui? sim dela ela me limita, eu digo planeta, me limita e e a você mesmo que está aqui? e então por onde está aqui? a vc com que tem a vc aqui mas está aqui já está aqui já está aqui o que você fez aqui? É com a sua mulher Com a sua mulher? Sim Como você está aqui? Sim Sei que não é com o que você fez aqui E eu vou fazer aqui E me parece muito E me parece muito Então a gente que tem uma solução Se a gente contacta comigo, eu não tenho nada para mesversos dentro disso. Então nos ondes ad Morretaries, Ex4, empresários na montagem já, Ura a essa funcionará idiotinha mas naanızagem, Você vai abrirse fechado, na playground, ali é compara que ele é embassado lá como eu já vou e coxa mais mamães no divise com landy não credeçam não vou com a mamãe de lá e lema tripotação balvão lotico baliá sem querer sabotei bainame se bom outro que trabalha sa lia filma e eu eu bom esse novo um papel que sa outra menina bebo bello ou da membro nem mesmo só crié e l'equipe grãs libido c'est seulement bavipoli ma vie é d'eau avec ma vie et ébouli ont grand frère de références peut-être mamba le téléphone nique a toujours pas là et puis mais prend un problème c'est qu'il pire c'est 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 pas qu'on a fait éviter fait l'autre et c'est bon soyé baba et c'est bon la mine parce que toi faites si moi ou ap ou ap ou ap et fond de l'émissier qui pide exemple si c'est à une impossibilité la levi pipa car c'est oui l'apprend pour le plus beau de l'eau et aki mama même s'appelait toujours dans sa l'air qu'on est son nom a fait mon nom connu d'oprimon qui 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 miagwan qui a l'étranger laka et nous noter toujours diversion dame ou faux pas c'est miagwana mais même la canne famisa et soit saibou não, um pequeno serme que acheteu ele não vai para nós? ele vai para nós ok 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 mas você que está aqui, está aqui, está aqui eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso? eu vou fazer isso ok e eu quero dizer que quando eu fiz isso, eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso e eu vou fazer isso mas minha mãe porque eu vou fazer isso eu vou fazer isso O que você não tem que fazer? Para fazer a minha vida, você não tem que fazer? Sim, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ok. Mesmo que você tem que fazer isso, isso me pode tocar. Porque no século XXI, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. É ótimo. Sim, pode fazer isso, pode fazer isso. Ok. Antes de fazer isso, ela vai acontecer a minha vida. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou colocar isso. Eu não vou colocar isso com o papel. Porque você não tem que fazer isso. For fazer isso. O que você vai fazer isso? Você vai vir? Olha isso aqui. Ok. Tem que. para que você tenha chamado aqui e aí para mim? Antes de mim, antes de mim, eu fiz 10 pessoas, e eu fiz 20 pessoas. Nós vamos fazer o que você está fazendo. Quem está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? igeagem E tipo, aqui meu trabalho. Você tem bom que não, eu consegui. Eu vou pegarها? Agora o que você está fazendo? Aqui soumane? Eu estou para mim. Poxa? Sn эти, eu estou para mim uma praia. que só tem meio logo a data de tanto bomba notícia passe se apatidira você bom bralido acrobatia o pucar a boutilha que deve passar jodhia la oua vive abdônia te ala ego de mossa sombra alfo feio tapela lou é alba ok por 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 me separa muito no quijão dormi ouroferra em brio vou vou começar tudo? deixa isso meu bom dia vou começar e deixa isso me diga que até agora eu coloquei eu vou colar aqui e depois eu coloquei depois eu coloquei eu coloquei a colar aqui eu coloquei eu coloquei aqui ok? você é? e E... E se você quer dizer que você vai fazer isso? Não há muitos de vocês que vão fazer isso. E... eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ou menos... Eu... Eu... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. do que bombeza me suive bocante malável não sim ok em todos os caminhos de la caixa placa no conímeu a déjà sama mandino anato na toufé plopremissia mais mamá fonte quitté o activité foi ao menos que o nome a mamãe de ti ti tinta paligão eu vou ali ou por um skin não vou conseguir bel demais essa um bel simone que a sofrer o alicoleja ok très bien ele foi da lade ok margade e ok bambrappel Não precisa, não precisa como se o mundo era para ele, não. Porque eu digo que o mundo era para ele, isso é importante. Imagina, depois de ele, eu ia para o cap. Eu ia para o cap para o ativite de 29 anos, e as pessoas vão para o cap. Então, cada pessoa vai para o provés, eu acho que eu vou mudar a vida para o mundo. Isso significa que não tem que fazer o mundo. Isso é minha missão, eu tenho que fazer a missão. Porque se você era para vir a missão, depois você vai para o cap. Não é fácil, se você não vai, você vai para o trabalho que eu tenho feito. Então, eu lembro, eu lembro, eu lembro, lembro que a família que eu fiz. Mas eu lembro, eu lembro que a família que eu fiz, eu lembro, eu lembro de falar, eu lembro de falar, eu lembro de falar com ele e eu acompanho. E eu lembro, eu lembro de falar que o mundo era para chegar. E eu lembro de falar, porque o mundo era muito mal. sim não sei que não é uma situação porque eu tenho isso eu falo que eu falo que eu falo mesmo eu tenho um bom dia físico que está acontecendo mesmo que eu tenho um bom dia que está passando no mundo que não tem que fazer isso quem tem que ter um jovem ou quem tem que ter um outro mundo que está no outro lugar porque eu sempre disse isso que eu falo Jesus não me disse car eu não tenho um bom dia mesmo que eu assisti para cá eu não sei ok eu não sei bom dia bem 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 bom dia não sei não sei só que a gente é assim para sair bom dia bom dia não sei E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 tendem na minha mãe mesmo na minha mãe o meu dia eu mais o meu nome da barba no emissias de me ter distância já foi a colabora jesi meto aframe emissias jesse mafriat tênis na viola a lembri a tv da fria ou a balada nissan inabula ssa tudo cotiza é ouvido nissa ou tamim body nissa marble d'aller a ducar a ducar e yes tira vous qui sotaime a iedime domenica e m e e domenica domenica Eu falava que ela era uma companhia. Porque eu tinha uma empresa que ia ser debatido. Aí ela estava tomando e ela estava no arrasada. Mas eu não era para você fazer isso. E aí eu tinha uma empresa. Eu não era para você. Mas eu era para você. Você estava aqui? O que é isso aí? para não barra de posse o novo visite na lhe hospital mas ouca fax de gasa lá a famíça ou yes on ali no revissí e-cita me devido baga pouleci mama na miseria ou é sotimo que não plimowal menina babou malismos na babou e avam ali lambejo ser um fraque négaça a mamá de la plis 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 em benediction de folixão bom apres de indícios a américa sonygaça o agregueuete de coto se poter ou essa termina ou diáno no chê é meu sassi pode na café parce que ela não vai passar decalata lépa motelou c'est énorme paio solo é para que solonio paio sol monique aqui vamos lá, vamos lá. Alô, vamos lá. Vamos lá. Saíso? Sim. Sim. Mais para todo o nosso negócio, e o que o que você faz para o trabalho? mexe car so s um com combina com e Se não tiver o problema, não, 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 não. Não, 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 não. para me ser forgive na família que me colio men for me cordeo para me banter to puto naysia lento na vini d alojano gadi assi ad luna z tisa ou tv vizy e tifola me pala missa O que você pensa é que eu não vou falar? É o que eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Não é fácil, mas você está na fide. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. é é é é é é é é é o que a lani é bem na bobejé na missy para a mesma educação não é bem até missy efe mc moon avec cet esprit de dieu você tourner venez des famílias E nós vamos fazer como nós temos que fazer isso para fazer a minha vida. Porque nós temos que fazer a minha vida. E não é para a minha mãe. E quem é que é que é a minha mãe? Porque a minha mãe, a minha mãe, e não é para nós, nós vamos fazer isso. Porque a gente não tem que fazer isso. acústas de todos os seus abdominais, não é fácil. Quem conseja? Ou você vai? A parte de baixo, você vai para a casa, a casa, a casa, a casa. Mas não é forte ou forte, você vai? Não, eu vou dizer, mesmo se eu tenho francheira, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, oule mcd mapo de voo oule vinuel do cavino e na tonelha pio de bons agro e vive até o fã para nós não fez un equipe a companhia pouca e me piti todos e piti todos no barco timón e que na péssima e sabe me apese joan amici uma fl�ha chante foi na doua e pouca tudo está conta camicia eu vou ter aqui heróis no lugar eu vou ter aqui entrou aqui você vai ter a família você vai ter muitos aqui para Cifreia e lá de vocês aqui vai aqui é tem bom 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 Seis, Amil? Oh, 3, 4? O que é isso?